A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL mas trazemos o conhecimento da doutrina espírita através dos nossos limites, assim, é muito interessante conhecer o espírito humano, do qual faço eu parte, que em determinado momento, quando o palestrante fala sobre fadas, sobre doentes, sobre florestas encantadas, palácios, florestas desconhecidas, a mente infantil, arregala os olhos, atenta, firme a história, se encanta, e não dispensa um minuto só, mas, quando o mesmo palestrante, começa a denotar, a lei da responsabilidade, do trabalho, do esforço, essa mesma mente infantil, torna-se contrafeita, e passa a desviar o pensamento, porque aquilo não interessa, obviamente, que nós encontramos, no pensamento do homem, a necessidade que ele tem, do desenvolvimento de si mesmo, mas por outro lado, como nós acabamos de ver, através da palestra, colocada em áudio, esse mesmo homem, traz limites profundos, e que vencer a esses limites, é de extrema dificuldade, mas, nós encontramos também, que ninguém, nessa terra, nesse mundo, se encontra, a revelia, de uma direção, e assim, essa mesma mente infantil, deverá ser, conduzida, constantemente, através da necessidade, à procura de transformações próprias, obviamente, que mais tarde, outros responsáveis, são colocados pela direção do mundo, do nosso orbe, dessa humanidade que nós somos, trazendo novamente estímulos, são chamados mensageiros, que são produzidos, às centenas, aos milhares, e conduzidos, à crosta terrestre, entre os encarnados, para transmitir motivos de modificação, mais uma vez, esses novos mensageiros, aqui estando, trazem, palavras mais doces, alentos, e vêm eles, a destinar, e mostrar, um céu maravilhoso, onde as recompensas, são fantásticas, e mais uma vez, aquela mesma mente infantil, se encanta, com essas maravilhas, e procura, nela, as facilidades, e não o esforço, dessa maneira, este mesmo mensageiro, que inicia a sua fala, trazendo a docilidade, nas palavras, mostra mais uma vez, que o desenvolvimento, para o além, para o maior, compete, ao próprio indivíduo, e que ele, vai encontrar, neste além da crosta, o esforço, o trabalho próprio, vai encontrar, não simplesmente, um céu de fantasias, mas, ele vai encontrar, uma oficina, de trabalho, onde o esforço, próprio, é fundamental, para o desenvolvimento pessoal, mais ainda, de que, ele tem, além dessa vida, responsabilidades, e que, ele deve, a própria pessoa, a própria responsabilidade, o seu sucesso, e o insucesso, mais uma vez, a mente infantil, contrafeita, tende a recuar, e a fugir, a procurar, mais uma vez, a fantasia, a negação, a irrealidade, mas, mais uma vez, os condutores, os nossos diretores, os nossos maiores, nossos benfeitores, trazem, pacienciosamente, como se fosse um coração materno, a conduzir crianças, que somos, porque, mentes infantis, que ainda carregamos, trazem, novas obrigações, e oportunidades, novos conhecimentos, novos entendimentos, mas, fazem isso, sem alardes, fazem isso, de uma maneira, doce, e tranquila, mas, o homem, aqui, do outro lado, ainda, não desenvolvido, procura, sempre, mecanismo, de justificativa, escapatória, naquilo que se caracteriza, nas diversas fugas, e ele, mais uma vez, foge, da realidade, que lhe é apresentada, procurando, dentro, dentro do seu entendimento, que é, desconecto, com o desenvolvimento, da humanidade, porque, ele procura, a sua felicidade, a implantar, na materialidade, nos gozos, terrenos, naquilo que é chamado, gostoso, naquilo que ele chama, de bom, e que, na verdade, não é bom, porque, como disse Jesus, bom é meu Pai, que está nos céus, mas, ele procura, o prazer, mais uma vez, para fugir, da realidade, da sua própria consciência, mais uma vez, os condutores, de forma pacienciosa, vêm, e traz novos conhecimentos, conhecimentos, e esses novos conhecimentos, falam-se, a esses indivíduos, através, do sofrimento, da necessidade, e através do sofrimento, da necessidade, esse próprio homem da terra, alcança, os primórdios, da intelectividade, e, através da intelectividade, aquilo que nós chamamos, de conhecimento, através da necessidade, e obrigação, ele começa, a desenvolver, os primeiros, lampejos, mas, diz-nos, uma benfeitura, que, se a intelectividade, não é condição, primordial, para a felicidade do homem, ela é, condição, obrigatória, para o entendimento, de si mesmo, e do mundo que o cerca, e, através do conhecimento, se ele, mais uma vez, não traz a felicidade, a espiritualidade, força o homem, e faz com que, ele, através do seu esforço próprio, e não de benesses, trazidas, prontas, para o seu consumo, da necessidade, momentânea, o homem, comece a alcançar, esse entendimento, ainda que, imperfeito, e errático, naquilo que diz, Emmanuel, que, toda produção, de um ser, imperfeito, é, obrigatoriamente, imperfeita, o homem, cria, aquilo que ele chama, de, ciência, que, que é, ciência, é, o conhecimento, de uma determinada, área, de atuação, e, através dessa ciência, imperfeita, e, constante, desenvolvimento, esse homem, passa, aos atritos, do contato, constante, com seus pares, e, ainda que não saiba, com pares, não simplesmente, encarnados, e, para o seu desespero, ele, enfrenta, grandes dificuldades, o homem, assim, crescendo, intelectivamente, obriga-se, ao convívio, e, esse convívio, determina, com que ele, estabeleça, regras, de convivência, chamadas, leis, e, essas leis, que o homem, vai fabricando, imperfeitamente, adaptada, ao seu momento, a sua capacidade, de entendimento, e compreensão, traz, paralelamente, o relacionamento, e, com ela, o entendimento, de que, ele, precisa, conviver, e, que, ele, não é, o centro, de tudo, ele, não é, o centro, do conhecimento, e, do mundo, e, com isso, ele, começa, a ter, os primeiros, lantejos, daquilo, que, se chama, moralidade, porquê, se ele, entende, que, ele, tem, a liberdade, de, tomar, determinadas, condições, mais, desenvolvido, ele, compreende, que, a sua liberdade, tem, limites, e, que, a sua, liberdade, tem, responsabilidades, obviamente, que, o homem, vai, amadurecendo, desenvolvendo, gradativamente, logo, em seguida, vem, companheiros, da espiritualidade, mais, adaptados, mais, desenvolvidos, àquele, momento, em que, a humanidade, já, se, faz, receptível, e, esse, desenvolvimento, essa, receptividade, que, esses, companheiros, trazem, mostram, que, o, homem, vive, além da vida, mas, inicialmente, esses, companheiros, que, mostram, que, o, homem, vive, além da vida, não, mostram, o, como, isso, acontece, e, mais, uma, vez, neste, momento, o, homem, foge, a, realidade, perverte, o, conhecimento, transforma, aquilo, que, se, caracteriza, como, o, reino, de, Deus, num, céu, de, fantasias, novamente, num, céu, de, privilegiados, num, céu, de, exclusivismo, e, criando, esse, tipo, de, fantasia, ele, se, dá, ao, direito, de, duvidar, da, existência, de, uma, vida, além da, vida, criado, por, doutrinas, que, nós, chamamos, espiritualistas, e, o, esforço, dos, nossos, companheiros, da, espiritualidade, maior, parece, sido, conduzido, a, falência, mas, se, o, homem, não, aprende, por, sua, tranquilidade, por, sua, boa, vontade, mais, uma, vez, o, sofrimento, se, estabelece, e, as, necessidades, aumentam, e, vem, através, da, possibilidade, intelectiva, que, ele, carrega, novos, companheiros, a, trazer, filosofias, diferentes, e, trazem, filosofias, em, que, o, homem, mostra, a, necessidade, de, ler, e, compreender, a, necessidade, do, homem, de, falar, e, ser, entendido, mas, mais, uma, vez, as, capacitações, que, são, dadas, transformam, o, homem, ignorante, orgulhoso, egoísta, em, autoritar, e, duvida, ele, das, filosofias, dizendo, que, nada, existe, além, daquilo, que, ele, toca, e, vê, e, produz, o, materialismo, mas, nós, não, estamos, sem, condução, pela, pelos, condutores, pelos, diretores, da, humanidade, e, mandam, eles, mais, uma, vez, novos, mensageiros, à terra, e, esses, novos, mensageiros, à terra, vem, e, dizem, nós, não, viemos, destruir, além, aquilo, tudo, que, já, foi, construído, porque, apesar, do, homem, não, ter, produzido, segundo, as, sementes, que, foram, espalhadas, na, sua, terra, interior, que, o, caracteriza, porque, homem, é, sinônimo, de, humus, que, é, terra, boa, ele, não, produziu, porque, ele, não, ofereceu, meios, para o desenvolvimento, do conhecimento, mais, uma, vez, a espiritualidade, maior, manda, novos, companheiros, que, dizem, o, seguinte, o, tempo, é, chegado, e, nesse, tempo, chegado, há, mostrado, que, a, vida, além, dessa, vida, ela, é, verdadeira, e, concreta, de, que, a, vida, além, dessa, vida, mostra, que, a, morte, não, tem, fim, ela, apresenta, uma, oficina, de, trabalho, constante, em, que, os, homens, não, deverão, em, minutos, qualquer, deixar, de, pensar, e, alcançar, o, seu, próprio, desenvolvimento, se, não, pelo, suor, e, pelo, esforço, próprio, e, que, através, do, seu, livre, arbítrio, ele, consegue, estacionar, ou, desenvolver, cada, vez, mais, e, nessas, condições, esses, companheiros, da, espiritualidade, dão, a, oportunidade, de, observar, que, se, ele, não, procura, o, conhecimento, ele, vai, perder, tempo, e, vai, estacionar, em relação, aos, outros, companheiros, da, sua, mesma, categoria, então, vem, para, nós, uma, doutrina, espiritualista, chamada, doutrina, espírita, porque, os, espiritualistas, se, caracterizam, por, grupos, em que, acreditam, que, o espírito, sobrevive ao corpo, e, é, dividido, essa, esse, grupo, de espiritualistas, em, dois, subgrupos, os, que, confere, a existência, do espírito, o seu, surgimento, junto, com a, formação, do corpo, físico, esses, são chamados, monistas, e, aqueles, em que, confere, a existência, do espírito, antes, da existência, do corpo, o espírito, pré-existente, esses, são chamados, dualistas, e, aqueles, que, mostram, que, o espírito, sobrevive ao corpo, e, que, antecede, ao corpo, físico, que, participa, fundamentalmente, a doutrina espírita, vem a mostrar, que, o homem, desenvolve-se, através, do seu esforço, através, do seu estudo, através, do exercício, do conhecimento, e Emmanuel, nos diz, que, as trevas, se nutrem, da ignorância, e mais ainda, de, de que, a doutrina espírita, aqui, trazida, ela, é uma universidade, de retenção, é uma universidade, para a vida, e, que, cada, profidente, cada, pessoa, que, toma contato, com a doutrina espírita, deve, se esforçar, para, educar-se, com o objetivo, de transmitir, essa educação, àqueles, que o servam, e André Luiz, afirma que, nós, seremos, chamados, constantemente, a ministrar, aulas, de comportamento, e conduta, e que, o único evangelho, que muitos, nos leem, é, a nossa, conduta, em determinadas, situações, assim, os centros, espíritas, tem que se, preparar, para se, tornar, escolas, escolas, de conhecimento, e, de conduta, porque, conduta, significa, a realização, da prática, do conhecimento, e, aquele, que não, realiza, não, transforma, a teoria, em prática, é, aquele, que, sabe, e não faz, ele não sabe, então, nós somos, chamados, por essa, doutrina, que nos foi dada, a entender, que, através, do estudo, através, do conhecimento, das diversas formas, haveríamos, de nos estruturarmos, interiormente, na parte, intelectiva, para, em seguida, desenvolver, o conhecimento, da, ciência, da relação, entre os homens, e Deus, e, entre os homens, e os próprios, parceiros, em humanidade, e, isso, se chama, o desenvolvimento, da, moralidade, obviamente, que, nós, entendemos, que, como se encontra, no livro dos espíritos, na sua introdução, no item 17, que, o conhecimento, a ciência espírita, é todo, um grupamento, de conhecimento, trazido, pelos amigos espirituais, e, que, esse, grupamento, de conhecimentos, trazidos, pelos amigos espirituais, ele, é, grandioso, ele, é, complexo, ele, é, grande, embora, sua clareza, e facilidade, ele, não deve ser, aprendido, se não, pelo estudo, constante, e disciplinado, no livro, dos médios, no capítulo, terceiro, onde se fala, do método, os companheiros, espirituais, nos esclarecem, que, a doutrina espírita, ela, é uma ciência, como, qualquer, outra, ciência, e, como, uma ciência, ela, deve ser, aprendida, com, esforço, e, estudo, e, não, graciosamente, por isso, a gente, tem, um conceito, muito, claro, aos, frequentadores, da doutrina, aqueles, estudiosos, de longo tempo, da doutrina, que, diz, que, o tempo, de centro espírita, não, autoriza, ou, não, qualifica, o frequentador, da casa, mas, o seu esforço, próprio, e, mais, ainda, nós, encontramos, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo, nove, item, cinco, a orientação, do Espírito, de verdade, que, é, muito, claro, ele, diz, o primeiro ensinamento, amai-vos, o segundo, instrui-vos, se, a doutrina espírita, é, uma ciência, que foi trazido, oposicionalmente, a essa humanidade, se ele é, uma ciência, em que se estabelece, o relacionamento, entre os homens, e Deus, entre Deus, e os homens, entre os homens, por si, nós devemos estudar, porque, isso, deve trazer, modificações, em nós, e, mais uma vez, a gente volta, ao Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz, que reconhece-se, o verdadeiro Espírita, pelo esforço, que ele realiza, para, transformar, as suas, más inclinações, e que, o esforço, que ele realiza, para ser hoje, melhor que ontem, e amanhã, melhor que hoje, e, e o que são, as más inclinações, e o que são, os nossos comportamentos, são frutos, dos nossos hábitos, e, mais uma vez, a gente volta, ao livro dos Espíritos, que se perguntam, aos companheiros, da equipe do Espírito, da verdade, o que, que é, conhecimento, o que, que é, estudo, e, o que, que é, educação, e, vem, os nossos companheiros, e, dizem, olha só, a doutrina espírita, fundamentalmente, veio até nós, com os nossos companheiros, mais uma vez, trazendo uma necessidade, de toda a humanidade, que é uma necessidade, de apaziguamento, que é uma necessidade, de entendimento, e, mais uma vez, nós olhamos, para a doutrina espírita, e nos sentimos, agraciados, acolhidos, e, mas, só, a consolação, não é suficiente, a doutrina espírita, como, os nossos companheiros, nos mostram, ela, vem, e mostra, mais uma vez, a lei, a lei, da responsabilidade, de que, o homem, é responsável, pelas suas atitudes, e pelos seus atos, de que, o homem, tem, em si, a mola, propulsora, para o seu desenvolvimento, e, essa mola, propulsora, para o seu desenvolvimento, é o esforço, da sua vontade, e, nós, encontramos, nessas orientações, que, a doutrina espírita, veio com, uma condição, básica, de trazer, a consolação, mas, ela, veio trazer, também, o conhecimento, pois, aquele que não sabe, como, é que ele pode, se esforçar, para se transformar, e, isso, se chama, esclarecimento, mas, a doutrina espírita, traz, uma terceira, responsabilidade, a da educação, a consolação, vem de fora, para dentro, o esclarecimento, vem de fora, para dentro, mas, a educação, ela, vem, de dentro, para fora, no livro, dos espíritos, como a gente, estava dizendo, quando perguntaram, perguntaram, aos companheiros, da equipe do espírito, de verdade, o que é, educação, eles respondem, educar, é formar, hábitos, a pergunta, seguinte, de Kardec, é, o que é, educar, para o bem, educar, para o bem, é formar, bons, hábitos, mas, o que é, o hábito, o hábito, são estruturas, que nós, carregamos, em, nós, mesmos, da nossa, própria, responsabilidade, porque, onde nós, estivermos, nós, nos educamos, e, como, se faz, para se ter, uma, boa, educação, criar, bons hábitos, há de se ter, o conhecimento, e a prática, a doutrina espírita, não mostra, que virá, um salvador, alguma coisa, fácil, para transformar, a nossa, construção espiritual, de vida, simplesmente, por ataques, verbalísticos, e, simplesmente, porque, nós, nos adjetivamos, espíritas, ou cristãos, mas, traz, a humanidade, a responsabilidade, de que, a ela, foi oferecido, o conhecimento, de que, a ela, foi oferecido, o esclarecimento, mas, se, o homem, não for atrás, do esclarecimento, não for atrás, do conhecimento, e, se, o homem, não utilizar, esse esclarecimento, esse conhecimento, para, transformação, própria, ele, nada, engariou, das possibilidades, oferecidas, pela espiritualidade, maior, e, mais uma vez, os companheiros, maiores, só teriam, uma única, oportunidade, de estímulo, a esse espírito, ainda, imperfeito, esse espírito, preguiçoso, se não, o sofrimento, André, nos diz, que, depois de Deus, somente a dor, é capaz de modificar a dor, mas, nós sabemos, que a doutrina espírita, traz conhecimento, traz entendimento, e que fala ao intelecto, mas, ela traz, fundamentalmente, os conceitos morais, que falam aos sentimentos, porque, se a intelectividade esclarece, só o sentimento, transforma o homem, a doutrina espírita, nós sabemos que, a doutrina espírita, traz para nós, todo um conjunto, que é caracterizado, como revelação, dentro das três revelações, a revelação mosaica, a revelação de Jesus, a revelação da doutrina espírita, são possibilidades, em que foram oferecidas, a humanidade, dentro das suas condições, momentâneas, de determinadas épocas, e que nesse momento, nós somos agraciados, e é certo que, Kardec, quando recebeu, a revelação, da doutrina espírita, fez a codificação, da revelação, da doutrina espírita, ele tomou, a seguinte atitude, criou, uma livraria, publicou, os livros, da codificação, e uma revista, Jesus, ao se ausentar, do corpo físico, da terra, e retornar, à espiritualidade maior, delegou, a Paulo, que escrevesse, as suas cartas, as suas leis, e as divulgasse, para o estudo, certamente, nós entendemos, que, se o homem, não procura, conhecimento, se ele, não procura, o entendimento, e não utiliza, esse entendimento, que lhe é oferecido, para a transformação, pessoal, ele não, colabora, com o desenvolvimento, de si mesmo, e nem da terra, que se compre, e mais uma vez, a gente volta, ao Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz assim, que uma religião, que não modifica, o homem, para o bem, não, cumpre, seu papel, mas, ela oferece, ela está presente, e cabe ao homem, procurar, o seu conhecimento, a sua transformação, dentro da sua responsabilidade, de que, ele, obrigatoriamente, deverá, ser, posteriormente, aquele, que transmitirá, conhecimento, e educação, a aqueles, que o serve, para tanto, mais uma vez, ele é convidado, constantemente, dentro da doutrina espírita, para educar-se, pois, aquele, que não se educa, corretamente, educa mal, o mal educado, educa mal, obviamente, que nós encontramos, mais uma vez, diante de Jesus, e nos dizemos cristãos, e qual a maior homenagem, que nós podemos, apresentar a mestre, a dedicação, a sua obra, e a dedicação, ao desenvolvimento, do seu trabalho, aquele que, se diz espírita, espírita cristão, e não procura, o conhecimento, através dos livros, não procura, o conhecimento, através do exercício, prático, colocando, mais espiritismo, na sua vida, porque Emmanuel, é muito claro, que a doutrina espírita, não é mais uma religião, para ser praticada, dentro, de centros espíritas, ele, não cumpriu, não cumpriu, seu papel, em condição, alguma, e volta, naquilo, que ele se caracteriza, uma mente infantil, que procura, mais uma vez, gêmeos salvadores, mais uma vez, os gêmeos tutelados, mais uma vez, as florestas encantadas, os céus de paraíso, e mais uma vez, ele vai encontrar, pela frente, o sofrimento, funcionador, nós só temos, dois caminhos, aqui nessa terra, um deles, é chorar, sofrendo, o outro dele, é soar, trabalhando, a primeira condição, de chorar, sofrendo, não modifica o homem, e não cumpre, qualquer papel, a doutrina espírita, convida, a todos nós, a arregaçarmos as mãos, a modificarmos, nosso padrão, de entendimento, e de verdade, sabendo o que, o conhecimento, intelectivo, é a primeira asa, que move o homem, para o seu desenvolvimento, espiritual, e a prática, da moralidade, é a segunda asa, que ergue o homem, para os sinos maiores, a que nós somos destinados, sem estudo, sem compreensão, e sem prática, nós cairemos, na estagnação, e aquele que não faz, ele está condenado, Emmanuel é muito claro, ao dizer, nós seremos julgados, por aquilo que tivermos feito, mas seremos condenados, por não termos, tomado uma atitude, pela nossa inércia, diante das oportunidades, que a vida nos oferece, pedimos a Deus, pedimos a Jesus, nosso mestre, que estenda as mãos, sobre nós, que nos ilumine, que nos encaminhe, mas, que potencialize, a nossa capacidade, de entendimento, para que através, do nosso esforço, da vontade, nós consigamos, extrair o melhor, que nos é oferecido, nesse momento, e que possamos, nos apresentar, ao retornar, à pátria espiritual, sabendo o que, o nosso esforço, continuará, em todos os recantos, da espiritualidade, e que lá, ou aqui, o estudo, é fundamental, que é assim, mestre amado, nós te rogamos, Senhor, por toda a humanidade, para que, possamos sentir, as bem-aventuranças, de teu amor, espalhadas, Senhor, porque os homens, ainda andam, como mendigos, de amor, buscando, as coisas, materiais, muitas vezes, esse amor, que não leva, a um futuro melhor, Senhor Jesus, se desperta, em nossas almas, este sentido, de amar, desejando, cada vez mais, o bem, dos outros, Senhor e Mestre, ampara-nos, para que, conhecendo, a doutrina espírita, possamos, honrá-la, de maneira, melhor, amando, o nosso semelhante, esclarecendo, e que, nas bem-aventuranças, de uma vida eterna, possamos sentir, a grandeza, de teu amor, Mestre amado, se conosco, neste aprendizado, maior, amparando-nos, e trazendo-nos, hoje e sempre, as migalhas, de teu amor, se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Amém… E aí